Bom, senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, persistindo a falta de quórum para abrir os trabalhos, declaro que não haverá audiência pública da Comissão de Direitos Animais. A comissão é composta por mim, vereadora Vera Lins, vereador Marcelo Piuí e a vereadora Tereza Berger. Todos foram convocados e avisados, mas por motivos, o trânsito, Marcelo Piuí disse que estava preso no trânsito, a vereadora Tereza Berger está com o irmão no hospital e, lamentavelmente, não puderam comparecer. No entanto, realizaremos um debate sobre a minha presidência. Dou por aberto o debate público sobre a atração animal em áreas rurais e turísticas e as suas aplicações. Solicito ao cerimonial da Câmara do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honra às autoridades que irão constituí-la. Excelentíssima senhora juíza do primeiro Juizado Especial Criminal de Niterói, doutora Rosana Navega. doutor Bruno Pérez Teixeira, médico veterinário. Sr. Rafael Machado Toledo Matos, especialista em segurança pública. Bom, essa audiência teria sido, foi convocada para que nós falássemos sobre a lei do deputado Dionísio Lins sobre a atração animal. E isso aí recebemos muitos e-mails com relação lá em Niterói, porque lá os animais sobrevivem daquilo, e outros mais. E pensávamos até, estamos pensando até, em que, sim, que permaneça, ou nas áreas rurais, porque já que é o ganha-pão dessas pessoas, mas que isso seja assim. Porque lá em Paquetá, nossa, esses cavalos são realmente muito maltratados. Tivemos recebidos aqui no gabinete vários vereadores da forma que esses animais são tratados. Por isso, a lei do deputado Dionísio Lins. E foi uma pena muito grande que os demais vereadores não puderam chegar até aqui para que a gente pudesse fazer realmente um bom trabalho, já que isso é um tema que vive na mídia. Hoje todo mundo comenta, jornal, televisão. Lamentavelmente, não houve quórum para que fosse realizada essa comissão. Então, vamos dar a palavra. Quero registrar também a mensagem do vereador Márcio Garcia, que não pôde comparecer por motivos de compromissos assumidos anteriormente. E vamos dar a palavra aqui às pessoas que compõem a mesa. A doutora, juíza de direito, doutora Rosana Navega. Bom dia para todos. Vereadora, eu não conheço a lei do deputado, mas eu imagino que seja para acabar com o trabalho dos animais de tração. Seria isso? Eu não conheço a lei, mas basicamente seria isso, vereadora? Doutora, o Dioniso deveria estar aqui, foi convocado para que viesse também, mas ele teve um compromisso e não pôde, porque ele ia realmente falar e discorrer aí sobre a lei dele. Mas é uma lei proibindo, sim, a atração animal. Eu acho a lei, assim, maravilhosa. Seria o sonho para todas as pessoas que respeitam a dignidade dos animais, porque acabaria de vez com os maus tratos. Eu só... Eu... Meu coração pede que essa lei seja aprovada. Meu coração pede e implora que essa lei seja aprovada. Agora, racionalmente, nós estamos num país falido... Já foi, doutora. Já foi. Já foi o quê? Já foi. Aprovada? Já, já sim. Foi aprovada? Foi, foi aprovada. Ai, que maravilha. Governador já funcionou. Então, não pode mais haver animais de tração em zonas urbanas? Não, não pode. Ai, que máximo. Mas e zonas rurais, vão continuar? Aí, sim. Então, eu faço a seguinte sugestão. Eu acho que todos aqui são do movimento animal, ninguém... Eu não preciso falar sobre o artigo 32 da lei 9.605, não preciso falar do artigo 225 da Constituição, que todo mundo sabe que legalmente, constitucionalmente, maus-tratos não podem acontecer. É crime e crime previsto em lei. Mas o que eu vou falar é o seguinte. Nas zonas rurais, esses animais vão continuar sofrendo maus-tratos. Então, eu sugiro, eu, nesse momento, eu não sei qual foi a cidade, qual foi o estado que fez essa lei, que eu acho fantástica. Já que é inevitável, já que há uma necessidade, já que há uma real necessidade de que esses animais continuem trabalhando nas zonas rurais para ajudar as pessoas, os carroceiros que vivem, que precisam do animal para o sustento das famílias deles, então, que eles sejam emplacados. Todo carroceiro que explorar... É um projeto de lei que eu estou sugerindo a nível municipal e a nível estadual. Aliás, a nível estadual. Que todo carroceiro, isso já existe no Brasil, em uma cidade que eu não sei, eu não me lembro. Nesse momento, eu podia até pesquisar na internet, mas, enfim, não importa, nesse momento, saber o local que existe esse projeto. O que importa é que esse projeto seja nosso projeto também, projeto do Estado do Rio de Janeiro e lei. Em todo local, toda zona rural onde a atração animal é realizada, que os carroceiros sejam emplacados. Por que emplacamento? Porque aí fica fácil se situar... Quem foi o carroceiro que praticou maus tratos? Porque é muito fácil dizer que fulano tem um carroceiro em Itaboraí praticando maus tratos a um animal. Que carroceiro? Lá tem 100? Qual deles? Então, todo carroceiro deverá ser emplacado. É um projeto de lei que eu sugiro, deputada, vereadora. Quer dizer, quem sabe futura deputada, né? Então, esse projeto de lei, que eles sejam emplacados para que possam ser identificados os maus tratos. E, se for reincidente, se cometer os maus tratos, vai arcar com alguma consequência, inclusive criminal. E, se for reincidente, está caçada a carroça dele. Não pode mais explorar esse tipo de trabalho, porque foi reincidente. É um projeto de lei que eu sugiro e que, em uma página, pode ser esboçado até no final dessa audiência pública. Porque eu gosto muito de fazer as coisas na hora. E outro projeto de lei que eu acho também muito importante é um projeto de lei a nível estadual para se criar o cadastro estadual dos voluntários que possam abrigar permanentemente ou temporariamente cavalos apreendidos, cachorros apreendidos, qualquer tipo de animal apreendido no Estado pela justiça ou, enfim, pelo município, pela polícia ambiental, enfim. Essas pessoas, seria criado esse projeto de lei, seria criado esse projeto de lei e depois a lei, onde haveria esse cadastro de pessoas voluntárias. E, como atrativo para que os voluntários apareçam, 30% de desconto no imposto municipal ou no imposto estadual. Se o projeto for municipal, o desconto tem que ser no imposto municipal. Se o projeto for estadual, o desconto deverá ser no imposto estadual. O IPTU é um imposto caro. Eu acho que 30% de desconto do IPTU seria uma forma de remunerar o voluntário que está ali tendo gastos com cavalo, com cachorro, com, sei lá, com papagaio, com o animal que foi apreendido, vítima de maus tratos. É essa a sugestão que eu faço, vereadora. Esse projeto de lei municipal ou estadual, para que os animais vítimas... Nós estamos a nível municipal, porque seu marido é deputado estadual, por isso que eu estou sendo mais ampla. Mas é um projeto de lei para que os animais que fazem o trabalho de tração, para que os carroceiros sejam emplacados e pelo município, fica mais prático, fica mais local. É um projeto municipal para que os carroceiros sejam emplacados para poder ser identificado o autor dos maus tratos. E, no caso de reincidência aos maus tratos, eu não estou dizendo nem no caso do primeiro crime, no caso de reincidência, que deva ser caçada a autorização dessa pessoa explorar esse trabalho. E, a nível também municipal ou estadual, a gente está a nível municipal, então vamos ficar a nível municipal. A criação do cadastro municipal dos voluntários para abrigar os animais vítimas de maus tratos. E, em compensação, essas pessoas que estão abrigando os animais, 30% de desconto no IPTU. Nós sabemos que a SUIPA, infelizmente, não tem condições de receber nenhum passarinho, não tem condições de receber nada. Eu não estou criticando a Isabel, enfim, ela tentou segurar o mundo com as mãos e não aguentou. Mas a SUIPA não pode receber mais nada, nem um passarinho. Então, quem tem que resolver somos nós mesmos, com o projeto de lei, enfim, com as pessoas. É só isso que eu tenho para falar. E eu me disponho a sentar aqui no final desse debate, esboçar o projeto, e, mais ou menos, é uma coisa simples, curta e objetiva. Eu me disponho a fazer isso, assim que acabarmos o nosso debate. É o que eu tenho para falar aqui nesse momento. Muito obrigada, doutora. Sentaremos, sim. Sentaremos para que juntas faremos, e vou apresentar, sim, esse projeto. Nós já estivemos juntas em uma outra audiência, e vi e assisti como a doutora Rosana é interessada no assunto, na causa animal. Bom, agora teremos com a palavra o senhor Bruno Pérez Teixeira. Mas gostaria também de registrar as presenças da senhora Sônia Suzane Riso, coordenadora do curso de medicina veterinária da faculdade Castelo Branco. Paulo Sérgio Neves Miranda, carroceiros do município lá de... de Caxias. Henrique José Ramos, chefe de gabinete do Rafael, do vereador Rafael Aluísio Freitas, que já foi secretário de Defesa Animal e fez um bom trabalho lá como secretário. a psicóloga clínica Vera Maria Gabreira. Então, teremos agora, aqui com a palavra, o doutor Bruno Pérez Teixeira, que é médico veterinário. Alô. Bom, dá bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de debater esse tema importante, relevante. Eu, como veterinário e policial civil, lotado no núcleo de proteção dos animais da DPMA, posso aqui afirmar que a lei é válida, é excelente, abre um precedente para que a gente possa fazer o nosso trabalho com mais tranquilidade, porque muitas vezes a gente não tem um respaldo legal, é difícil, principalmente que é uma questão delicada, que a gente fala do trabalho da pessoa, que exerce aquela atividade laborativa, então a gente tem que contrapôr esses dois pontos. entre o sustento da pessoa que explora o trabalho do animal e o bem-estar do animal. mas eu afirmo a vocês que a lei é inóqua, é inóqua se o Poder Executivo não criar mecanismos para que ela possa ser executada. Não adianta nada você ter uma lei boa, bem elaborada, bem estruturada, se nós não tivermos mecanismos para recolher esse animal da rua, não há hoje em dia transporte disponível para a polícia civil, para a polícia militar, para poder recolher animais vítimas de maus tratos na rua. Não há local para nos levar esses animais. Então, o que acontece? Pegando até um gancho no que a doutora Rosana falou, é muito válido isso, de se criar mecanismos para estimular a pessoa a criar um espaço particular para receber esses animais. Hoje em dia você para um animal, um carroceiro, como já aconteceu, trabalhando com o Rafael na rua, na atividade policial, a gente abordar uma pessoa, um carroceiro, maltratando o animal, chicoteando, o animal levando um peso excessivo, e a gente não ter a menor estrutura para remover esse animal. Você não tem quem contar, não tem para onde ligar, não há nenhum órgão que você possa contar imediatamente para recolher esse animal. E você pensa o seguinte, o objetivo ali, quando você faz uma abordagem dessa, existe o CCZ, o CCZ faz recolhimento do animal? Faz, tudo bem, a gente espera o dia inteiro, a gente perde um dia de trabalho, às vezes, para recolher um cavalo, isso acontece. A gente encontra a situação de manhã, aquilo se estende durante muitas horas, até a gente conseguir contato com a pessoa responsável para ir lá recolher esse animal, o CCZ no caso. O CCZ recolhe o animal. O CCZ leva, isso por conta, por força de contratos, que eu não estou aqui valorando, se o CCZ está certo ou está errado, é a forma burocrática como acontece. O animal é levado para o CCZ, e de lá, às vezes, para um curral ou para uma outra pessoa. E de lá, esse animal, depois de um tempo, ele pode ser reclamado de novo pelo proprietário. E caso o proprietário não vá lá reclamar a posse do animal, esse animal pode ser doado para outro carroceiro. Quer dizer, você não salva o animal, na verdade. Você só tira ele de uma situação ruim e bota ele em outra ruim também. Então, por que eu estou falando isso? A lei é inócua se nós não criarmos mecanismos do Poder Executivo para que a lei seja implementada na prática, que ela tenha o seu escopo resolvido, que ela tenha o seu objetivo alcançado. Não adianta, como eu disse, você resgatar um animal, retirá-lo de uma situação de maus tratos, para dá-lo a outro carroceiro que vai explorá-lo da mesma forma, na mesma situação. Não faço aqui nenhum mérito em relação ao carroceiro, se ele está certo, se ele está errado, mas é fato que um animal que apanha, que leva uma carga excessiva, não pode ser submetido a esse tipo de trabalho. Está errado e a pessoa que faz isso tem que ser punida. Então, a lei tem que ser... O fundamental é isso, se criar mecanismos para que a lei possa ser implementada na prática, o que não há hoje em dia. O que não há, absolutamente não há. Então, a lei existe, está no papel e vai ficar no papel se nada for feito nesse sentido. É isso que eu tinha para falar, vereadora. Bom, agora nós vamos ouvir o senhor Rafael Machado Toledo, que é especialista em segurança. Bom, meus cumprimentos a todos os presentes. Agradeço à ilustre vereadora pelo convite, poder participar dessa oportunidade, desse debate, em que vamos, de alguma maneira, procurar contribuir para a melhoria no tratamento legal, tratamento social, que é dispensado não só aos cavalos, como a todos os demais animais, seja da nossa fauna silvestre, doméstica e etc. Bom, acho que não é novidade para nenhum de nós que, desde os primórdios, em tempos imemoriais, os animais vêm sendo utilizados para satisfazer diversas necessidades, e eu coloco necessidades, entre aspas, dos homens. necessidades essas que eles qualificam ou reputam como vestuário, transporte, guarda, alimentação e etc. Eu me pergunto, será que realmente são necessidades ou poderíamos classificar como meros caprichos? Eis a grande questão. O debate passa por aí também, por esse dilema, por esse tópico. E, devido a diversos fatores, fatores esses históricos, fatores culturais e até mesmo teológicos, além de filosóficos, eu posso afirmar com convicção de que aos animais o direito vem negando a eles a justiça. Isso desde longos tempos, até os dias atuais. Digo negando justiça porque basta avaliarmos o nosso Código Civil atual. Um Código Civil que traz em seu bojo a classificação dos animais como coisas. Ou seja, os animais são juridicamente considerados coisas em pleno terceiro milênio, em pleno século XXI, em que nós, seres humanos, entendemos que alcançamos a evolução adequada. Será que alcançamos? Ou será que ainda estamos muito aquém daquilo que precisamos realmente atingir e buscar? Ou seja, fato é, se o Código Civil considera que um animal que respira, que a ciência já comprovou, que sente, tem dor, tem estresse, tem medo, tem sentimento de alegria, basta ver quando você chega em casa depois de um dia de trabalho como seu animal doméstico te recebe. Então, qual é a diferença de emoções, de sensações, de dor de um animal para o ser humano? Por que a dor de um porco, a dor de um rato, ela é inferior à dor humana? Como muitos defendem. Esse é o caminho pelo qual nós devemos começar a pensar e mudar a concepção e os paradigmas que vêm se arrastando por longos anos e pelos quais os animais ainda não encontraram os seus direitos reconhecidos em nossa sociedade. Direitos esses que merecem, sim, ser tratados com a máxima seriedade por parte de todos os legisladores e por parte da sociedade civil, nós, cidadãos. Precisamos avaliar isso com muito cuidado e com muita seriedade. Eu lembro que, nos tempos passados, historicamente falando, o racionalismo, que era uma teoria filosófica que defendia que os animais deveriam ser tratados, sim, como coisas, como bens a ser servidos aos homens. Era uma teoria filosófica, aproximadamente no século XVII, século XVIII, que era defendida por alguns pensadores à época, que sustentavam isso. E eles sustentavam isso com base em quê? Ao dizer, com base no racionalismo, que a faculdade de razão, a capacidade de falar e de raciocinar, que deveria, pasmem os senhores, que deveria ser levada em consideração para garantir direitos a um ou a outro ser vivo. Ou seja, como, para eles, somente os homens detinham essa capacidade de raciocínio, de interação, de pronunciamento, de fala, somente os homens, seres superiores, segundo eles, poderiam se fazer valer das atividades que os animais poderiam lhes proporcionar. Felizmente, ainda naquela época, que é uma época que eu considero uma época muito lamentável por essa doutrina filosófica ter preponderado por muito tempo, o grande filósofo Sócrates, a quem sempre vale a pena citar, ele, num momento, numa certa ocasião em que um jovem, um jovem ateniense foi pego furando os olhos de uma andorinha, dando gargalhadas e se locupletando com aquele ato cruel e bárbaro, mas que, para ele, era um ato normal, era um ato de diversão. E, até o momento em que ele conseguiu, finalmente, dentro da sua crueldade, cegar essa andorinha. Sócrates defendeu, na Assembleia Pública, na época, na Antiga Grécia, que equivaleria a um tribunal, defendeu a punição severa e exemplar a esse jovem. E a frase que Sócrates utilizou é uma frase que, no momento, eu acredito que peça, pede, para ser relembrada. Quando Sócrates disse o seguinte, esse jovem, apontando para o jovem que tinha feito isso com a andorinha, esse jovem ateniense, que agiu dessa maneira, furando os olhos dessa pobre ave e a cegando, certamente, esse jovem não está preparado para ser um cidadão ateniense. Porque, quem age com crueldade contra as criaturas mais indefesas, certamente, é despido das capacidades de convivência e de respeito civil para conselhos semelhantes. E ele arremata dizendo, a vida não admite gênero nem espécie. Então, é o que eu gosto sempre de frisar quando eu tenho essa oportunidade. A vida não admite gênero nem espécie. Basta nos colocarmos na posição dos animais. Você faria aquilo que o animal está fazendo? Se coloca na situação. Usa de empatia. A empatia não deve ser utilizada somente em seres humanos. A empatia deve ser utilizada entre seres humanos, animais e demais espécies vivas. devemos fazer isso como um exercício nosso de aperfeiçoamento, de evolução. Nós queremos tanto evoluir, tanto evoluir. E eu digo o seguinte, por que não nos pautarmos pelos países de primeiro mundo? Os países que, sem dúvida nenhuma, estão na frente do Brasil em muitos aspectos, para não dizer em todos. Como, por exemplo, a Suíça. o preâmbulo da Constituição da Suíça tem uma frase fantástica que diz o seguinte, o valor de um povo se mede pela atenção dispensada ao bem-estar dos mais fracos. Eu vou repetir. O preâmbulo da Constituição da Suíça, o valor de um povo se mede pela atenção dispensada ao bem-estar dos mais fracos. é a partir daí que nós temos que começar a pensar para fazer valer o que realmente nós queremos, que é igualar os direitos dos animais ou, pelo menos, aproximar aos direitos que hoje nós temos como seres humanos. Direitos esses e garantias, garantidos condicionalmente e legalmente. Claro, guardadas sempre as devidas proporções. Não sou aqui um maluco que vou defender integralmente a igualdade entre esses direitos, porque existem peculiaridades que são inerentes aos seres humanos e peculiaridades que são inerentes aos animais. Mas que eles estão muito aquém do que merecem e se estão. E a lei que foi editada de autoria do deputado Dionísio Lins certamente é mais um avanço nessa busca incessante de melhoria das condições dos animais, principalmente de tratamento legal a que eles, a gente espera que seja deferido de forma mais abrangente possível. Desde o decreto 24.645 de 34 na época de Vargas, que foi um decreto que disciplinou várias condutas ali que configuram maus tratos, desde lá algumas leis se sucederam. E eu fico feliz de ver que em 2016 mais uma lei de autoria do nobre deputado Dionísio Lins também entra em vigor zelando pelos cavalos, zelando pelos animais que são utilizados como transporte, de forma indiscriminada. e antes que alguém pergunte ou pondere que os animais por uma questão histórica, principalmente os cavalos, questão cultural, deve sim continuar sendo utilizado para transporte, porque é fonte de renda de muitos seres humanos, principalmente em áreas rurais, eu vou dizer o seguinte, antes que questionem isso, eu já vou antecipar, porque eu sei que isso provavelmente é uma pergunta que vai acabar acontecendo. Os judeus, os negros, os escravos, as mulheres, os asiáticos, por muitos anos foram tratados como seres inferiores, como seres menores. Graças a Deus, graças ao homem, nós superamos essa fase. Hoje, os judeus têm seus direitos garantidos, como um católico, como um evangélico. Hoje, as mulheres têm os seus direitos reconhecidos no artigo 5º da Constituição, em igualdade aos homens. Hoje, os negros também têm os seus direitos garantidos igualmente a um branco, embora a gente saiba que o preconceito ainda existe. É hora de trazer os animais para esse grupo, porque eles são merecedores como sujeitos de uma vida. É isso que eu espero, que esse debate seja produtivo nesse sentido e que a gente possa, em breve, trazer os animais ao estágio em que chegaram os judeus, os negros, as mulheres e demais classes desprivilegiadas nos tempos de outrora. Obrigado. Bruno, muito obrigada. Eu também espero que um dia isso aconteça. e eu gostaria de estar viva para ver isso. Realmente, os animais têm que ser respeitados. Por quê? O que você vê algum tempo atrás, há coisa de uns dois meses atrás, a Bianca, que trabalha comigo no gabinete, ela chegou horrorizada porque estava vendo um cavalo ali puxar e ele já não aguentava aquele peso de uma construtora que, na ocasião, eu pedi para intimar essa construtora, não sei, e eles não deram nem confiança. E o cavalo não suportava puxar aquele peso. Então, a gente vê, ontem estava, eu não estava em casa, mas o meu porteiro também falou, tinha lá uma carroça tirando material de construção de uma de um apartamento lá que fez obra e uma falta de respeito muito grande, que é no prédio em que eu moro, e o cavalo não suportava subir aquilo, não estava preparado para aquilo, com sede ou com fome, e o dono do cavalo surrava o animal. Isso o porteiro me disse, eu disse, o senhor devia ter ligado para mim, ligava para mim, porque eu ia acionar alguém para ver isso. Então, isso aí a gente acontece, a gente vê aí a toda hora isso, os animais serem maltratados. oxalá que um dia realmente o animal seja respeitado. Bom, quero também registrar a presença da senhora Bianca, da Marilza e doutor Silvio Cruz, nosso amigo, amigo do deputado Dionísio Lins. Fabiano Alves da Silva. Agora, queremos trazer e conduzir até a tribuna o senhor Paulo Sérgio Neves Miranda, que é carroceiro no município de Duque de Caxias. Bom dia a todos. Eu sou Paulo Sérgio Neves de Miranda. Lembrando, o senhor tem cinco minutos. Cinco minutos. em 2010, eu criei o grupo Reconhecimento Profissão Dignidade Humanismo, um grupo de carroceiros que tem a finalidade de ver reconhecida a profissão de carroceiro, porque nós entendemos que ser carroceiro não é simplesmente ser carroceiro, colocar um animal na carroça e sair por aí a Deus dará maltratando os animais. porque nós entendemos também que os animais, eles, como o companheiro falou, eles têm sensibilidade. E eu tenho algumas coisas para propor, não sei se o tempo vai ser compatível. Eu queria perguntar se eu posso ler aqui rapidamente. Sim, pode, né, contanto que não ultrapasse o tempo que lhe foi dado. O cidadão, sendo ele de qualquer sexo, idade, cor, raça ou religiosidade, optando por deixar toda sua vida profissional, acolhendo para si o uso de animais, sendo ele cavalo, burro, mula ou jumento para trabalho com carroça, charretes, carros de bois, sucos ou similares, deve primeiramente procurar auxílio veterinário para saber as condições na qual se encontra um animal. buscando conhecimento com carroceiros que já fazem uso do trabalho animal por muitos anos, pois todo o tempo que lhes sobreviveram proporcionaram-lhes experiências, fazendo assim profissionais qualificados para orientar-nos sobre os cuidados que devemos ter com os nossos animais e ferramentas de trabalho, para que futuros bem próximos possamos criar cooperativas e escolas que qualificarão os carroceiros do futuro com direitos garantidos por lei, direitos esses que proporcionarão melhores condições de vida para os animais que nos ajudam a ganhar nosso sustento pessoal ou familiar por todas as nações desta terra. Porque nós entendemos que o trabalho de animal e de carroça ele vem praticamente desde que foi criado o planeta Terra. Então, a gente percebe hoje uma necessidade de criar sim a profissão de carroceiro. E é só isso que eu quero dizer até o exato momento e se futuramente tiver a outra dessa, a gente deve vir com mais representantes aqui. Obrigado a todos. Tá bom, muito obrigada. chamamos a tribuna agora a senhora Vera Maria Cabreira, que é aí uma defensora também aí dos animais. Ela é do movimento para a libertação dos animais. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento a todos os presentes. Meus agradecimentos à professora, doutora Suzane Riso. Ela é coordenadora do curso de medicina veterinária da Castelo Branco, que deixou seus compromissos de deveria estar em sala de aula agora para vir e já tem muito para oferecer a nossa causa. Bem, eu tenho algumas boas notícias e outras muito ruins. Tudo que foi falado aqui, né, o doutor Bruno, a nossa vereadora, a nossa juíza, né, o Rafael, essas pessoas e talvez outros que vão falar, faço deles todas as minhas palavras também. Rapidamente, eu quero comentar o seguinte, eu sou psicóloga clínica, sou doutorada em pessoas, cuido de pessoas desde criança, mas também de animais, que felizmente na minha casa, nós tínhamos, era quintal enorme, né, lá no sul, e nós tínhamos muitos animais e nós aprendemos a respeitá-los desde criança, como a maioria de vocês aqui. Muito bem, e sempre fiz um trabalho muito silencioso de proteção, de recolhimento, coisa e tal. Em dezembro, agora próximo passado, eu fui dois dias à cidade de Paraty só para dar uma descansadinha, sabe, uma pausa nas funções. Dois dias de pesadelo. Olha, vocês podem não acreditar, eu fiquei uma semana sem comer. Eu bebia água, eu comia uma maçã nesses dias, tanto é que pessoas da área médica, amigos meus, disseram, você quer morrer? Não, não pode morrer agora, porque você está começando um movimento bastante importante. Dois dias em que eu vi animais, vocês sabem os verões que nós temos tido, que bate mais de 55 graus, aquelas fileiras de táxis, táxis de seres vivos. Então, aqueles animais magrinhos, sem comer, sem beber água, ali desde 9 horas da manhã, talvez mais cedo, porque eu cheguei em 9 horas, enfileirados ali enquanto os carroceiros, me desculpem, estavam à sombra, falando em seus celulares, batendo papo e os animais ali. Eu fiquei muito impressionada, para mim, acabou, igreja, cidade histórica, não, eu digo, eu vou ter que ir lá, eu digo, por favor, coloquem esses animais na sombra, como é que vocês podem fazer uma coisa dessas? Bem, no momento que eles viram, eu estava com um grupo bastante grande de amigos, no momento que eles viram que nós não íamos subir naquelas carroças, eles nem nos deram confiança, porque é assim que eles fazem, e os animais lá no sol. Então, eu tentei acariciar alguns, meu coração torcido, os animais assim, olha, desorientados, com um freio desta largura dentro da boca. se eu vi, ninguém me contou. Eu disse, então, porque a gente sabe, nós que gostamos de animais, que cuidamos, que tratamos, que resgatamos, né? Sabemos que a nossa vereadora e o deputado, eles têm uma área enorme de animais abandonados, que eles cuidam por conta própria. Eles nem gostam que falem isso, mas eu falo sempre. Eles cuidam por conta própria do bolso deles, eles não pedem auxílio para ninguém, eles vão recolhendo e vão tratando e cuidando. Então, nós que gostamos de animais, haja coração para uma coisa dessas. Bem, então, o passeio acabou. Eu digo, eu falei para o meu pessoal, vão andar, vão fazer o que vocês quiserem, que eu vou tentar fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Nós não tínhamos nem essa lei aqui, a lei de janeiro. Muito bem, que aliás, como o doutor Bruno falou, é algo sem precedentes, que o nosso deputado Dionísio Lins, numa luta ferrenha, ele já conseguiu isso aqui para nós, já temos alguma coisa, mas, lamentavelmente, não está dando conta. E é isso que eu vou falar rapidamente agora. Carroceiros, charreteiros, eu botei várias pessoas nas estradas, tipo assim, porque eu conheço pessoas de Cabo Frio, Teresópolis, Petrópolis, enfim, eu digo, olha, comecem a andar pelas estradas e vejam, nós já temos uma lei que apreende. Sabe o que eles estão fazendo? vereadora, senhora juíza e os demais, eles estão manipulando a lei. Eles estudaram um horário em que não haja tantas apreensões, então eles saem ou bem cedo, ou então eles vão fragmentando o horário das cargas dos animais, porque eles continuam carregando, sim, geladeira, máquina de lavar, às vezes, mais objetos ainda juntos, então eles estão manipulando ou à noite, ou então fazem várias cargas durante o dia e que estão sobrecarregando muito mais os animais que não comem, não tomam água. Lá em Paraty, eu vi apenas numa das carroças, que são várias, uma bacia pequena, plástica, com água suja e quente. Animais que eu vi lá de manhã, nove horas da manhã, cinco e meia da tarde, ainda estavam trotando pelas estradas, servindo as famílias, famílias imensas, que estão em cima das carroças, ainda mais carregando coisas, quase dobrando as pernas de exaustão e trotando ainda, e sabe como? No chicote. Eu vi, ninguém me contou. Eu estava na sacada da pousada, aí na rua em frente, que eu fiquei fora da cidade, uma carroça se aproximando e lá chove muito, tinha chovido a tarde toda e eu tive que parar alguns pequenos movimentos que eu estava tentando fazer. Eu vi uma carroça se aproximando, pararam, aí eu pensei, o animal vai conseguir comer, porque ele foi, sabe, se esgueirando para a beira da estrada, onde tinha pasto, e começou a tentar comer um pouquinho. Muito bem, não, a família estava se ajeitando lá em cima, eu contei, dois homens, duas mulheres e quatro crianças lá em cima, o que aconteceu? O pobrezinho estava com freio na boca, tentou captar um pouquinho daquele capim, mas em seguida, no chicote, ele já teve que ir. Eu ainda tentei descer, tentei correr, tentei fazer alguma coisa e nada. Bem, enfim, a nossa lei é uma lei importante, mas nós não temos supervisão, conforme foi falado aqui, porque não temos mesmo ainda. a boa notícia é que eu já tenho um grupo grande de voluntários como eu, para a gente tentar fazer alguma coisa. Quem quiser me procure, depois nós vamos abrir um grupo no WhatsApp para a gente se ajudar. Eu ouvi depoimentos essa semana dizendo assim, quando eu fiz o convite, eu convidei muita gente para vir aqui, mas é assim que funciona, enfim, pessoas fazendo o seguinte relato, não, eu tenho visto sim, continuam os maus tratos nas estradas, mas daqui que eu chame a polícia, daqui que apareça alguém, e é assim que está continuando, os animais continuam extremamente maltratados, não tem lugar para dormir, não tem medicina adequada, não tem alimento, não tem água, meu tempo acabou. Acabou. Então, tá. Então, é isso. Acabou. E eu queria esclarecer, não há necessidade dessas carroças carregarem material de construção, sobras de material de construção. Sabe por quê? Porque hoje o prefeito divulga, e é muito bem divulgado, um 746, se você chamar, a Conlurbe tira todo esse material, é só você ensacar que a Conlurbe tira. Então, não tem necessidade de chamar o carroceiro, porque a Conlurbe faz isso para você graciosamente. e eu divulgo, eu coloco isso, eu já converso com o comércio na região onde eu trabalho. Não precisa contratar carroceiro para isso, não. A Conlurbe tira isso, e de graça, sem você pagar nada. Bom, agora vamos chamar para fazer o uso da tribuna, a Suzane Riso, que é coordenadora do curso de ensina veterinária da Universidade Castelo Branco. E sem contar que eles jogam tudo no rio, e aí poluem o rio, não dão sossego ao vereador. Ah, tira lá, tem que limpar o rio, porque o carroceiro pega o material de construção e as sobras da obra, tira e joga tudo no rio. Aí ficam os rios aí todos assoreados. Obrigada. Bom dia, bom dia a todos, cumprimentar a mesa, todos presentes. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, falando com vocês. Sou professora, médica veterinária, tenho 26 anos de formada, 24 anos ministrando aulas em cinco universidades do Rio de Janeiro. Já tive a oportunidade de fazer um trabalho com os carroceiros de Teresópolis, de Caxias, trabalhei na Unigran Rio, são muitos anos já nessa luta de melhoria da condição dos animais. Então, em primeiro lugar, essa lei veio, é muito pertinente, já discutimos ela na nossa universidade, eu ministro uma disciplina de ética e bem-estar animal, discutimos agora há três semanas com os alunos essa lei, agora de 2016, e queremos fazer algumas contribuições a essa ideia, porque, como foi falado, a gente tem que avançar muito, mas eu também quero deixar para os mais jovens uma boa notícia. Há uns anos atrás, quando eu me formei, isso era impensável, esse tipo de discussão, sim, vereadora, mesmo com poucas pessoas, a senhora está avançando muito, parabéns, porque isso era impensável. e a gente hoje já tem dentro do nosso estado 16 faculdades de medicina, 12 faculdades, perdão, de medicina veterinária, três públicas e nove particulares. Eu vou fazer um movimento para convocá-los aqui, o Conselho de Medicina Veterinária também, eu acho que deve estar participando mais ativamente. a gente já faz essa defesa da causa animal há muito tempo, e nós temos aí algumas questões. Como disse mesmo o Rafael, o policial, já é comprovado que mais de 90% de casos onde há maus tratos aos animais, existe uma pessoa que já é um violento, uma pessoa violenta que pratica algum tipo de violência contra as pessoas ou incapazes, crianças, mulheres, indefesos. Isso já é consagrado no mundo inteiro, há uma pesquisa americana confiável mostrando isso. Infelizmente, também essa pesquisa demonstra que mais de 90% são homens. Já existe um perfil da pessoa que faz, que pratica maus tratos aos animais, qualquer tipo de animal. Nesse caso da andorinha e outras violências. Então, a gente tem que... É uma questão também de segurança pública. Onde tem alguém maltratando um animal, vai ter uma pessoa também sendo maltratada. Então, a gente tem que trabalhar nesses vários âmbitos. Segundo fator. A lei, o que nós discutimos, o que eu discuti com meus alunos, é que ela tem que ter complementações. É lógico que foi um avanço, mas a gente precisa de duas vertentes, a meu ver, importantes. Como aprender esses animais? Para onde levá-los? E a segunda questão é o que fazer para substituir aquela renda daquela pessoa? Porque é uma questão também social. É isso que eu gostaria, até dou parabéns a vocês de estarem presentes. A gente tem que prever isso, porque são pessoas que precisam, errado ou não, certo ou feio. E a minha experiência trabalhando junto aos carroceiros, a maior parte, quando a gente mostra como é feito o trabalho correto com os animais, eles acatam. Existem vários projetos no Brasil todo de conscientização, de trabalho. Mas eu também concordo com a mesa quando diz que a gente tem que eliminar essa questão. É uma questão que já está ultrapassada. Algumas explorações animais, a gente ainda não consegue eliminar, porque a gente não precisa, mas outras a gente não precisa mais. Áreas rurais ainda temos difícil acesso, temos, talvez, uma atração animal ainda, existe a necessidade da atração, mas muito bem controlada, muito bem feita, muito bem praticada. Dentro das cidades, a gente tem outras alternativas, mas a gente tem que dar essa alternativa ao trabalhador. Temos que prever na lei essa alternativa ao trabalhador. Eu sei que exige verba orçamentária. Essa é a minha opinião. A lei é excelente, mas a gente tem que dar uma alternativa para essas pessoas em substituição aos seus cavalos. E a segunda parte é a questão de onde colocá-los. Essa é uma... Estava conversando com o meu colega veterinário, Bruno, a gente vê isso o tempo todo. São 26 anos vendo isso. Onde a gente abre um abrigo, no dia seguinte lota. A suípa, coitada, está lá, se desesperando com a situação que eles vivem hoje. Então, a gente abre um abrigo, no dia seguinte, seja para cães, selvagens, cavalos, no dia seguinte está cheio. E o pior, quando a gente abre um local para abrigar animais, estimula o abandono. Isso é outra coisa constatada também já em pesquisa. Eles passam a abandonar mais animais. Agora já tem onde colocar aquele animal e soltam aquele animal. A suípa hoje vive uma situação tão dramática que as pessoas jogam os animais pelo muro lá para dentro. Então, é muito terrível o que a gente vê. Onde a gente colocar, não vai ser suficiente para ter tanto animal abandonado. Então, a conscientização, a educação, aquela questão do povo, a gente vê qual é a capacidade de um povo e como tratam os animais. Doutora Suzane, eu levarei ao deputado Dionísio Lins a sua proposta para que a gente avalie, realmente se crie mecanismos para tudo isso. que a senhora, essas duas hipóteses que a senhora deu, levarei hoje mesmo ao conhecimento dele. Só mais um, eu sei que o meu tempo esgotou, mas só um minuto, menos de um minuto. É só colocar que eu acho perfeito essa ideia também dos abrigos que a doutora Juíza colocou, de lares provisórios ou pessoas que fiquem com esses animais. Por quê? Ou fazendas ou propriedades, no caso dos carroceiros. para diminuir esse estímulo do abandono quando a gente cria um centro. E além do que, a gente também, juntando animais, a gente coloca esses animais em risco pelo aumento de doenças. Então, essa ideia eu acho muito pertinente de onde destinar esses animais e, mais uma vez, a alternativa para as pessoas que trabalham com os cavalos, uma outra alternativa de renda para as famílias. Muito obrigada mais uma vez. Estarei à disposição, todas as vezes, cheio ou não, vazio, plenário, estarei aqui com o maior prazer para poder contribuir e ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Suzane. Muito obrigada. Eu realmente sou muito envolvida com a questão animal. Quando eu me elegi a primeira vez, a minha primeira visita ao prefeito, eu disse para ele que eu queria, que eu gostaria de ter na minha região um centro de castração animal. E ele prontamente me atendeu e eu tenho lá em Vicente de Carvalho. Foi minha proposta, foi um pedido meu. E ele colocou lá um centro de castração onde eu divulgo aquilo que as pessoas podem levar seus animais lá para castrar, tudo graciosamente, porque aí evita também a proliferação de muitos animais abandonados, como ali na minha região, que é no subúrbio tem muito. Na Zona Sul não se vê muito, mas no subúrbio ainda se vê muito. E mais, já pedi a ele, ao prefeito, o UPA para os animais. Disse-me ele que vai me atender. E eu estou aguardando. Bom, agora, para as nossas considerações finais, vamos dar aqui a palavra à excelentíssima senhora juíza do primeiro Juizado Especial Criminal, doutora Rosane Navega. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, doutora, a palavra aqui da juíza não foi registrada por problemas aqui de som. Não saiu, não? Não, infelizmente. Bom, como eu falei, não foi registrado, há anos atrás seria inimaginável eu estar aqui, estarmos todos aqui num local como esse. Enfim, mas estamos aqui, e os direitos dos animais agora estão surgindo, as pessoas estão começando a ter respeito aos animais. e eu sei que existem outros assuntos também, muito importantes, saúde pública, eu sei também que o nosso país está de cabeça para baixo, mas um espaço a gente tem que conseguir, e conseguimos, para a gente debater os direitos dos animais e tentar fazer a vida deles um pouquinho melhor. vereadora, como eu tinha falado e repito, enquanto eu tiver vida, conta comigo, tá? Muito obrigada. Agora também, para as considerações finais, vamos ouvir, novamente, doutor Bruno Pérez Teixeira, médico veterinário. Em relação ao comentário aqui do representante dos carroceiros de Caxias, eu acho que o objetivo final, como meu colega colocou, acho que o objetivo final, como meu colega colocou, é um avanço no direito, no reconhecimento dos direitos dos animais. Então, acho que acredito, isso é um caminho sem volta, não basta apenas a gente punir a pessoa que maltrata e reconhecer a pessoa que não maltrata, que não explora. Acho que o objetivo final é extinguir isso, é um avanço de tecnologias que possam substituir isso ou oportunidades para as pessoas que trabalham e que dependem dessa renda. Isso é um ponto. Acho que isso deve ser um caminho sem volta, isso deve ser representado, isso deve ser um passo, deve ser entendido dessa maneira. A lei, como outras, de outros municípios, de outros estados, devem ser entendidas dessa maneira, como um passo sem volta no caminho do reconhecimento pleno e total dos direitos dos animais. O fim é a exploração dos animais. Isso é um ponto. Outro ponto, o destino final dos animais. Isso é importantíssimo. Não basta, como eu falei aqui, em relação ao CCZ, que faz o recolhimento do animal, devolver o animal para outra situação de exploração. Isso é inadmissível. Isso acontece, é um fato. Isso acontece hoje em dia. Então, a gente tem que ter um programa, uma destinação final para esse animal, de forma que ele não volte a ser explorado. Como eu disse, não há sentido, é um trabalho inócuo você recolher um animal, criminalizar a pessoa, responsável pela conduta abusiva, e depois o animal voltar a sofrer aqueles maus-tratos. O objetivo final tem que ser o bem-estar do animal. É como eu entendo, é como eu vejo. Essa é a minha interpretação em cima de tudo que eu conheço, em cima do meu trabalho, em cima do que a gente sabe em relação à proteção e defesa dos direitos dos animais. Em relação ao meio rural, foi comentado isso aqui, a precariedade de abrangência do transporte público, muitas vezes a pessoa que mora no meio rural se vale do transporte animal para carga ou para transporte de deslocamento, levar a família para um local, para outro. Esse é um ponto que tem que ser atacado também. Inadmissível que você faça valer a lei em um determinado espaço geográfico, em outro não. Por que não? Por que naquele espaço não vale? Não tem transporte público? Não há opções, não há alternativas? Então vamos combater isso. Aquilo deve ser combatido. A lei não pode valer um determinado espaço geográfico em outro não. Isso é um ponto que tem que ser questionado e tem que ser... tem que se avançar, na verdade, nessas questões. Por que no meio rural não pode? Mas qual o problema no meio rural que ali não pode? O problema é a precariedade do transporte? Vamos implementar políticas públicas que permitam um transporte público abrangente para todos. Como eu disse, inadmissível você permitir maus tratos em um determinado espaço e em outro não. E a questão primordial de todas é a educação. Acho que a gente tem que investir em educação. Na verdade, a pessoa que está ali explorando aquele trabalho, numa avaliação final, ela teve menos oportunidades. Uma pessoa desfavorecida, uma pessoa que necessita financeiramente daquele trabalho. A gente investindo em educação, a gente minimiza uma série de problemas, inclusive da exploração dos animais. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigada, doutor Bruno. Bom, vamos encerrar. Falta o Rafael? Ah, sim, falta o doutor Rafael. Falta o doutor Rafael Machado Toledo, especialista de segurança pública para suas considerações finais. Bom, em cima de tudo que foi dito, eu gostaria apenas de ratificar as propostas, as sugestões que foram feitas em relação a possíveis leis que venham a complementar a lei de autoria do deputado Dionísio Lins, a fim de que a lei se torne ainda mais abrangente e possa atender os animais da maneira mais completa que nós almejamos. Realmente, eu concordo totalmente com as falas que foram proferidas aqui, principalmente quando dizem que tempos atrás seria impensável uma audiência pública realizada com esse objetivo, discutir os direitos dos animais, o seu bem-estar, etc. Eu lembro que no final do ano passado, salvo engano, em um intervalo de aproximadamente dois ou três meses, no máximo, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, debates, realizados em casas como a Câmara dos Vereadores, que estivemos aqui no final do ano passado. Logo depois, não mais que duas semanas, tivemos um convite da Alerje, da deputada Daniela Guerreiro, que preside lá uma comissão de direitos dos animais, onde também tivemos oportunidade de contribuir com algum conhecimento, com troca de informações, sugestões. E uma semana depois, percebam o curto tempo em que esses debates, audiências e reuniões aconteceram. Uma semana depois, eu estive na Emerge, na Escola de Maestratura do Estado do Rio de Janeiro, onde houve uma palestra sobre animais como sujeitos de direitos. Ou seja, o foco era como encarar os animais com a legislação que nós temos hoje como sujeitos de direitos. E também foi uma palestra extremamente produtiva, como todos esses encontros são. Eu fico muito feliz com esses movimentos que se intensificam a cada dia mais, no sentido de fortificar, robustecer essa corrente positiva em prol dos animais. Parabenizo a vereadora por essa iniciativa e me coloco à disposição, assim como a excelentíssima juíza Rosana Navega, também a qualquer momento que precisar da nossa colaboração, pode contar conosco. Em relação aos animais, estamos dispostos a todo tipo de esforço e sacrifício para que a realidade que hoje nós temos, que sem dúvida é melhor do que de anos atrás, se torne ainda melhor com o passar do tempo. Esse é o nosso grande objetivo e todos que caminharem nessa linha nos terão como aliados. Infelizmente, eu e Bruno somos apenas dois policiais que atuamos na área de proteção dos animais, no núcleo de proteção dos animais. Um estado do Rio de Janeiro com 10 mil policiais civis somos dois para o estado inteiro, não para o município, para o estado inteiro. Um estado de mais de 15, 16 milhões de habitantes somos dois policiais. E eu encerraria a minha fala pedindo à vereadora, se possível, que empregasse, se possível, o seu prestígio, a sua influência o seu prestígio, em prol da criação da delegacia de proteção dos animais. Nós temos hoje duas indicações legislativas, uma de 2010 e uma mais recente, de 2015, de deputados distintos, mas, enfim, caminhando no mesmo sentido. Solicitando e autorizando ao governador do estado que crie a delegacia dos animais. Porque esse é um passo fundamental para a melhoria da fiscalização, como foi abordado nas falas muito corretas. Rafael, desde o primeiro mandato do deputado Dionísio Lins, ele está no quarto mandato, ele pede, no terceiro, ele vem pedindo ao governador que seja criada essa delegacia de defesa dos animais. Ele vem pedindo isso muito, muito. Que bom, vereadora. Eu espero que, realmente, em algum momento, o governador, seja o atual, seja o próximo, em algum momento, surta efeito. Porque é o nosso grande objetivo para que nós possamos atender de uma maneira mais eficiente e eficaz as demandas que envolvem os animais. Basta só um dado para encerrar, só um dado importante. Nós temos delegacias instituídas e implementadas no estado do Rio de Janeiro, principalmente as delegacias do interior, que hoje terminam o ano inteiro, 365 dias, com 200 ou 300 registros de ocorrência policiais. Só em 2014, nós tivemos, segundo dados do DISC Denúncia, 7.752 denúncias envolvendo maus-tratos a animais. Isso eu estou falando só de maus-tratos, sem envolver tráfico de animais silvestres, etc., no estado. 7.750. Ora, se nós temos motivo para ter uma delegacia que faz apenas 300 registros no ano, que dirá 7.750? Então, acho que esse é o argumento mais contundente para que a gente tenha uma delegacia o quanto antes possível. E, nesse sentido, eu peço o seu apoio. Sei que é um apoio que vem de longa dada, como a vereadora frisou, do deputado Dionísio Lins, mas que, se puder continuar a intensificar, é o que a gente pede para que, realmente, a questão seja atendida da maneira mais eficiente e eficaz possível. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Olha, a doutora Rosana está, assim, estarrecida. Está recida com o que o doutor Bruno acabou de, o que o doutor Rafael acabou de falar. E, eu vou insistir, sim, vou falar com o Dionísio, está aqui uma assessora dele, para que a gente, para que o governador crie, sim, essa delegacia de atendimento, de defesa ao animal, porque não se pode, realmente, mais, suportar uma coisa dessas. Bom, quero agradecer a presença de todos, da doutora Rosana Navega, do Juizado Especial Criminal de Niterói, do doutor Bruno Pérez Teixeira, médico veterinário, do senhor Rafael Machado Toledo, especialista em segurança pública, da doutora médica veterinária, lá da Universidade de Castelo Branco, aqui, dos amigos que vieram nos prestigiar a essa audiência que acabou não se podendo realizar por os vereadores que, assim, convocados foram, mas que, por motivos alheios, talvez, a vontade deles não puderam estar presentes. Sendo assim, a gente dá por encerrado o debate público.